bem claro para vocês que estão nessa igreja e para todos que estão me ouvindo agora pelas redes sociais e o rádio aqueles que votam em partidos políticos que lutam para aprovação do aborto ou para políticos que nos representam com essa ideia não pense que o seu pecado é menor do que o dele, não nós precisamos ter mais consciência de quem estamos votando e o partido que estamos votando eu tenho dito isso há muitas vezes e alguns até incomodados me criticam, critiquem mas o meu voto, o voto de um cristão de verdade jamais votará nenhum partido que aprova o aborto ou nenhum político que aprova o aborto acordem minha gente muitos estão batendo palma agora mas na eleição esquecem essa é a verdade batem palma agora mas no dia de votar esquecem e votam nos assassinos nos políticos assassinos não temiam Obrigado.